E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com Questões. Eu sou Amir Kellner, coordenador de cirurgia do grupo Eu Médico Residente e hoje a gente vai falar sobre o atendimento inicial ao paciente politraumatizado. Então não vamos perder tempo não, faz o seguinte, vê essa questão, tenta responder, pausa teu vídeo e a gente volta já para discutir ela junto. Pessoal, quando a gente fala de atendimento inicial ao paciente politraumatizado, dois protocolos devem vir à cabeça, o PHTLS e o ATLS. O suporte avançado de vida no trauma, ele data aí de 1976 nos Estados Unidos. Atualmente nós estamos na décima edição do ATLS, que foi lançada em 2018. Então tudo que a gente discutir hoje vai ser baseado na décima edição do ATLS de 2018. Eu trouxe mais uma questãozinha, pausa teu vídeo novamente, tenta responder e eu volto já para a gente discutir ela junto. Galera, então vê, vamos começar falando um pouquinho sobre índices de trauma. Esses índices de trauma, eles são feitos com o intuito de fazer ali a avaliação, a estimativa da mortalidade de um paciente e classificar muitas vezes o risco, tentando priorizar quais pacientes devem ser atendidos de forma prioritária. Nós temos o TS, o score de trauma, em que é visto a frequência respiratória, o esforço respiratório, a pressão arterial sistólica, o tempo de enchimento capilar e a escala de coma de Glasgow. Mas está aqui, coloquei para vocês, isso é um índice mais antigo, que não é muito levado em conta, em consideração, nas nossas provas atuais. Quando uma prova vai cobrar um índice de trauma, de longe o mais cobrado é esse aqui, o score revisado de trauma. Por quê? Porque ele é rápido, ele é objetivo, ele só leva em conta três critérios clínicos. A gente vai utilizar a pressão arterial sistólica, a frequência respiratória e a escala de coma de Glasgow. Ele é fisiológico, ele é rápido, ele é execuível e ele faz a avaliação da mortalidade precoce. Nós temos também aí, ó, o ISS, que é baseado no grau da lesão, seja um grau avaliado através de tomografia, através do exame físico, do achado cirúrgico e ele faz uma avaliação de mortalidade tardia. Então, ele também não é tão utilizado. Então, se tiver que decorar um para a tua prova, decora aí o mais cobrado, o índice revisado de trauma, score revisado de trauma, vendo pressão arterial sistólica, frequência respiratória e escala de coma de Glasgow. Tá aí uma questão que caiu no CESPE 2020.2, no acesso direto. Ele falava sobre o score revisado de trauma, utilizado no atendimento pré-hospitalar e intra-hospitalar e ele pergunta o que é que é adequado a gente afirmar. Na letra A, ele diz que é um índice de gravidade que leva em conta escala de coma de Glasgow, frequência respiratória e pressão arterial sistólica corretíssimo conceitual. É um índice anatômico por levar em consideração as lesões provocadas? Não. Quem era esse índice? Perfeito, era o ISS e não o RTS. Na letra C, é um índice de morbidade que leva em conta o número de sistemas envolvidos? Também não. É um índice de qualidade da assistência ao politraumatizado. Ele avalia o quanto o PHTLS e o ATLS foram utilizados? Não, pessoal. Ele avalia a gravidade e a chance de mortalidade inicial do nosso paciente. É um índice de segurança que ajuda a diminuir o acontecimento de erro durante o atendimento? Também não. Ele avalia a gravidade do nosso paciente. Dando sequência, mais uma questãozinha, pausa o teu vídeo e vamos já discutir lá junto. Pessoal, a gente vai ver daqui a pouco a regra do ABCDE do paciente politraumatizado, mas eu acredito que você já saiba. E a gente fala muito que o ATLS, o ABCDE, ele jamais pode sair daquela sequência, porque é a sequência em que os eventos podem levar a mortalidade do nosso paciente com mais frequência. Então, por isso que a gente utiliza a avaliação das vias aéreas e a estabilização da coluna cervical no item A, a respiração no item B, a circulação e o estado hemodinâmico no item C, a avaliação neurológica no item D e lesões associadas e prevenção da hipotermia no item E. Agora eu vou te dizer, no PHTLS, em sua mais recente versão, houve uma adaptação do ABCDE, em que nós vamos utilizar o X-ABCDE. E que X é esse? Galera, nos pacientes que vão ser atendidos de maneira pré-hospitalar e que estão experimentando um sangramento importante e maciço, nesses casos especificamente, esse sangramento pode levar o paciente à morte, ou seja, uma hemorragia externa e importante, pode levar o paciente à morte de uma maneira mais rápida do que a avaliação sistemática do ABCDE. Então, nesses casos de sangramento importante, nós vamos fazer o X-ABCDE e no X nós vamos fazer o controle do sangramento, seja com compressão ou até mesmo com o torniquete. Era isso que a questão do PSU Minas Gerais 2022 falava. Jovem, homem, acidente de moto com laceração importante e sangramento ativo intenso. Quanto aos cuidados a serem dispensados, ele pede a alternativa incorreta. A fonte de sangramento geralmente é identificada por exame físico e por imagem, sim, eu consigo ver no exame físico onde está o meu sangramento. A reanimação volêmica agressiva e contínua não substitui o controle definitivo do sangramento. Perfeito! A gente tem uma fonte de sangramento, a gente faz a reanimação volêmica, mas eu tenho que tratar a causa base do meu sangramento. O clampeamento às cegas na sala de emergência, ou seja, o clampeamento de lesões sangrantes, podem causar danos a nervos e a V, sim. Por isso que o clampeamento não deve ser feito às cegas. Letra D, o torniquete deve ser a primeira medida diante de hemorragia externa significativa de um membro. Não! A primeira medida é a compressão seguida do torniquete. O torniquete pode e deve ser utilizado, principalmente no contexto do X, A, B, C, D, E, mas ele não deve ser a primeira medida e sim a compressão daquele membro sangrante. Vamos agora discutir um pouco mais a fundo o que é trauma. Trauma é troca de energia entre dois corpos, normalmente entre um ser humano e um corpo material. Essa troca de energia pode ser uma energia elétrica, uma energia térmica, uma energia cinética, uma energia nuclear. Trauma, portanto, é troca de energia. Na nossa realidade, as principais causas de trauma são violência e trânsito. Violência com perfuração de arma branca, perfuração de arma de fogo, violência física e trânsito. É importante a gente saber que quando a gente faz a avaliação do gráfico dos pacientes e da mortalidade, no contexto de um paciente politraumatizado, nós temos ali um gráfico trimodal. 50% das mortes vão acontecer no cenário do trauma. Metade dos pacientes vão ocorrer nos minutos iniciais. Secundário a, por exemplo, lesões de grandes vasos. Secundário a traumatismos crânioencefálicos graves. Que independente da atuação do médico, ou seja, ainda que o médico estivesse no cenário do trauma, muito pouco ele poderia fazer. O médico vai ter importância fundamental na hora de ouro. Uma vez que 30% dos pacientes vão morrer nesse cenário. E aí, se a gente tem uma equipe treinada, um hospital preparado para receber pacientes vítimas de trauma, nós conseguiremos diminuir este pico. É aí que se encontra a hora de ouro. E 20% dos pacientes vão morrer secundário a sequelas que aquele trauma vai causar. Secundário a infecção. Secundário a distúrbios tardios que podem acontecer. E aí, vamos raciocinar. Aqui, eu consigo diminuir a mortalidade dando uma adequada assistência. Mas me diga, como eu vou achatar essa curva inicial tão importante na mortalidade se eu te disse que ainda que o médico estivesse presente naquele contexto inicial, essa morte seria inevitável. Perfeito, pessoal. Aqui são políticas públicas, políticas de educação no trânsito, uma adequada segurança à população, altos níveis educacionais que vão reduzir a violência. Então, veja, aqui é uma maneira muito mais profilática, muito mais relacionada com o governo para que a gente achate essa primeira curva de mortalidade. E na avaliação primária, você já sabe, ela deve ser sequencial. Jamais podemos tirá-la da ordem, a não ser no PHTLS. Mas no seu paciente, quando você recebê-lo, ainda que sua ansiedade fale mais alta, você deve seguir este raciocínio. No item A, faremos a avaliação da via aérea, no B, da respiração, C, circulação, D, avaliação neurológica, e no item E, a exposição em busca de lesões associadas e prevenção da hipotermia. Questãozinha, pausa teu vídeo, e eu volto já para discutir ela contigo. Vamos lá dar uma olhada no que a gente deve fazer no item A, vias aéreas e manutenção de coluna cervical. Pessoal, todo paciente vítima de politrauma, ele deve estar com o colar cervical e com prancha rígida. Então, logo a gente consiga afastar a presença de lesões vertebrais, a gente deve retirar o colar cervical e também a prancha rígida. E devemos fazer a avaliação das vias aéreas, observando os pacientes que precisam de uma via aérea definitiva. Ou seja, pacientes em apneia com rebaixamento do nível de consciência, pacientes com hematomas cervicais em expansão, ou com estridor, ou com um efisema subcutâneo, pacientes com sangramento importante de vias aéreas, trauma maxilofacial extenso, devem ter uma via aérea definitiva disponibilizada e colocada no nosso paciente. Agora, vamos lá. O que é uma via aérea definitiva? Bom, a via aérea definitiva vai ser classificada, vai ser definida como quatro coisas. Um tubo orotraqueal ou tubo nasotraqueal, uma cricostomia cirúrgica ou uma traqueostomia. Então, via aérea definitiva só tem quatro dispositivos. Tubo oro, tubo naso, crico ou tráqueocirúrgicas. Tá? Crico por punção não é via aérea definitiva, guarda esse conceito. E, pessoal, vamos lá. Toda vez que eu tiver um traumatismo maxilofacial extenso, toda vez que eu tiver uma fratura grave de maxila ou de mandíbula, eu devo avaliar, porque muito provavelmente eu não posso usar o tubo orotraqueal. Outra coisa importante para dizer para vocês é que a cricocirúrgica, ela é contraindicada em criança. Então, guarda o mnemônico, a cricocirúrgica é contraindicada em criança. A cricocirúrgica por punção não, mas a cricocirúrgica não deve ser realizada em crianças. Vamos lá, então, fazer aí, vamos responder essa questão da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 22 anos, levado ao PS, resgatado aí, né, por um trauma. Foi vítima de agressão, tem múltiplos golpes pelo corpo, ou seja, ele é um paciente politraumatizado. Na avaliação inicial, grande quantidade de sangue, nariz e boca. Desvio da mandíbula, abertura da boca. Murmúrio vesicular diminuído à esquerda, hipertimpanismo. Na avaliação da hemodinâmica, temos uma frequência aumentada. Sangramento ativo, inferimento cortocontúrgico em membro superior direito. Púpula isofotorreagente, glásgol de 14. Escoriações, galera, veja que a questão já vai dando pra gente o quadro clínico baseado no ABCDE. O que é que eu devo fazer de início para este paciente? Drenar emitórax? Não, pessoal. A gente deve começar no item A da avaliação. A gente deve colocar um colar cervical, uma vez que ele é politraumatizado, e garantir uma via aérea definitiva, porque ele tem grande quantidade de sangue em nariz e boca. Ou seja, o item C responde a questão. Não deixe a sua ansiedade falar mais alto. Siga o ABCDE, do atendimento inicial ao paciente politraumatizado. Mais uma questãozinha, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Bom, a questão traz um jovem de 20 anos, acidente de trânsito, arremessado com a região cervical em direção ao volante do carro. Na admissão, ele tem uma franca insuficiência respiratória, rouquidão, enfisema subcutâneo, doiclaptação da região cervical anterior. Ele tentou fazer a intubação, mas ele não conseguiu realizá-la. Qual o próximo passo? Uma via aérea definitiva cirúrgica. E aí eu vou fazer uma cricocirúrgica ou uma traqueostomia. Galera, se ele tem enfisema cutâneo e creptação de região cervical, eu preciso te dizer que ele deve ter uma lesão de laringe. E nas lesões de laringe, a cricotiroidostomia cirúrgica também está contraindicada, devendo a traqueostomia ser a melhor maneira de adquirir uma via aérea definitiva para esse paciente. Cricopurpunção não é via aérea definitiva, assim como o combi-tube. Lembrando, tubo-hora, tubo-naso, cricocirúrgica e traqueostomia são as maneiras de a gente ter ali uma via aérea definitiva no nosso paciente. No item B, a gente vai fazer a avaliação da respiração. Vamos ofertar oxigênio suplementar e dispor de um oxímetro contínuo no nosso paciente. Devemos lançar mão da semiotécnica torácica com avaliação, inspeção, palpação, percussão e ausculta. E devemos ter cuidado com as armadilhas do item B, que são o pneumotórax hipertensivo, o pneumotórax aberto, o hemotórax maciço e o tamponamento cardíaco. Essas lesões devem ser diagnosticadas e já tratadas no item B da nossa avaliação, antes mesmo de passarmos para o item C. No item C, nós devemos fazer a compressão de sítios de sangramento, avaliar a necessidade de torniquete. De acordo com a décima edição da TLS, nós vamos fazer ali a infusão rápida de um litro de solução cristalóide. A pressão arterial deve ser aferida a cada cinco minutos e nós devemos fazer a classificação do choque do nosso paciente. E aqui está a tabela. O choque pode ser classificado em classes 1, 2, 3 e 4, em que nós vamos fazer uma estimativa da perda volêmica. Nós vamos fazer essa estimativa também em percentual. E para as provas, é muito importante que a gente veja a frequência cardíaca, que no choque classe 1 vai ser menor que 100. No choque classe 2, essa frequência é entre 100 e 120 batimentos por minuto. No choque classe 3, entre 120 e 140. E no classe 4, maior que 140. Importante a gente notar também que a pressão arterial só começa a diminuir nos choques classe 3 e no choque classe 4. A frequência respiratória frequentemente é cobrada na classificação do choque e a reposição volêmica nas classes 1 e 2 é feita com cristalóide apenas. E nas classes 3 e 4, nós lançamos mão também de hemotransfusão para estabilizar a hemodinâmica do nosso paciente. Ainda no item C da avaliação do paciente politraumatizado, nós devemos lançar mão de acesso venoso calibroso. Esse acesso venoso deve ser disposto normalmente aos pares, né? Para que a gente possa correr cristalóide e hemoderivados. Se a gente não conseguir a função de um acesso venoso, a dissecção venosa está indicada. Nós normalmente fazemos 1 litro de cristalóide e nos protocolos de hemotransfusão maciça, aquela regra clássica de 3 para 1, de 3 concentrados de hemácia para 1 plasma fresco congelado, caiu por terra. E nós fazemos agora a transfusão de 1 para 1 para 1. 1 concentrado de hemácia para 1 plasma fresco congelado para 1 bolsa de plaquetas. Nas crianças é sempre importante a gente lembrar do acesso intraócio. Não conseguir o acesso venoso, pula para o acesso intraócio. E o acesso venoso central? Ele não é o melhor método de a gente garantir um acesso no nosso paciente, uma vez que ele é um pouco demorado, mas ele sim pode ser utilizado se outros métodos não forem suficientemente capazes de fazer a infusão de líquidos no nosso paciente. E uma máxima que está descrita no Seibiston é que, num paciente politraumatizado em choque, o choque hemorrágico deve ser considerado como causador daquela instabilidade hemodinâmica até que provemos o contrário. No item D da avaliação inicial ao paciente politraumatizado, nós vamos fazer o cálculo da escala de coma de Glasgow. Vou te dizer, é extremamente importante que você decore a escala de coma de Glasgow para a sua prova, porque as bancas costumam cobrar com grande frequência. Se o paciente tem um Glasgow entre 13 e 15, ele tem um TCE leve. Se o Glasgow está entre 9 e 12, o traumatismo é moderado. E de 3 a 8, ele tem um TCE grave. E nessas situações é indicada uma via aérea definitiva. Atualmente, nós também fazemos a avaliação da reatividade pupilar. Se ele tem o reflexo pupilar presente bilateralmente, ele não perde ponto. Se a reatividade pupilar é unilateral, ele perde um ponto. E se não tem reatividade pupilar, ele perde dois pontos da sua escala de coma de Glasgow. Vamos ver essa questão. Pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Galera, e no item E? No item E, nós devemos fazer a exposição total do nosso paciente. Nós devemos avaliar o dorso e o períneo do nosso paciente, fazendo a rotação dele em monobloco. Nós devemos fazer o controle da hipotermia, normalmente com mantas térmicas. E o controle da hipotermia, ele tem uma grande função, que é evitar que o paciente desenvolva a triade letal do trauma. A triade letal é composta de acidose metabólica, hipotermia e coagulopatia. E quando o paciente atinge, quando o paciente está na vigência de uma triade letal, a mortalidade beira ali os 100%. Ou seja, devemos evitar a todo custo que o paciente desenvolva aí a triade letal. A UFRJ, em 2021, perguntavam, perguntavam-nos quais eram aí os componentes da triade da morte. E você já sabe. Hipotermia, acidose e coagulopatia. Gabarito da questão alternativa C. Agora vamos lá, porque eu deixei uma questão aberta lá no início da aula para a gente. Paciente, condutor de moto, acidente de trânsito envolvendo o carro e sua moto. Encontrado pelo SAMU no local do acidente, deitado ao solo. Ventilação rápida e superficial, saturando 92. Pele fria e úmida, ou seja, tem um choque. Aqui, pulso radiais filiformes. Pessoal, de acordo com o PHTLS, o que é que a gente deve fazer? A gente deve fazer o mínimo de cuidado inicial, colocá-lo na ambulância e o mais rápido, levar para o hospital. Colar cervical, iniciar analgesia, não. Eu não devo fazer analgesia nesse momento. E tem B. Colocar o colar cervical, alinhar e imobilizar em prancha longa, colocar na ambulância e fazer a reposição volêmica já a caminho do hospital. Perfeito. Não pode perder tempo na cena do trauma. Intubação em sequência rápida, aplicar colar cervical, reposição volêmica vigorosa e só depois de imobilizar as fraturas, colocar aí na ambulância. Não, ele está chocado. Ele já tem que ir a caminho do hospital. Aplicar manobra manual de abertura de via aérea, colar cervical, dois acessos venosos. Imobilizar as fraturas e depois remover para a ambulância. Não, ele está chocado. Ele deve ser colocado o mais rápido possível na ambulância e no caminho do hospital. A gente vai dando sequência ao ABCDE. Gabarito da Questão, Alternativa B. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Se gostou, dá o like e envia para os teus amigos. A gente se encontra em breve. Um grande abraço a todos. 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 Um grande abraço a todos.